Olá pessoal, sou o Elvis e estou aqui na Inete Banda Larga para reforçar o chamado que estamos fazendo nas redes sociais a respeito das vagas de emprego que estão disponíveis aqui na maior e melhor prestadora de internet em Teoflotone. Nós temos vagas para o atendimento e também para o analista de suporte técnico, ambos os sexos. Vocês que pretendem concorrer a uma dessas vagas devem enviar o currículo para o e-mail. obrigatoriamente vocês precisam especificar no e-mail qual a vaga pretendida. Venha fazer parte da Inete, você também.